Vou contar um caso para vocês aqui, que talvez dê um pouco o panorama do que acontece com as pessoas na política e talvez dê um panorama para vocês do que acontece com os bolsonaristas, quem são eles? Não estou dizendo da militância, estou dizendo dos candidatos, as pessoas que estão se elegendo na rabeira do Bolsonaro, apoiando o Bolsonaro, que podem inclusive ser os quadros que o Bolsonaro vai utilizar para governar. Então quero dar um panorama para vocês, através de um exemplo, o que pode vir pela frente. E vou pegar o melhor, não vou pegar as caricaturas, vou pegar o melhor. Vocês sabem muito bem que a Janaína Pascoal é minha amiga, vocês sabem que nós fizemos entrevista com ela no Hora da Coruja, vocês sabem que eu fiz artigos apoiando várias iniciativas dela e eu sempre procurei manter esta não só amizade, mas um diálogo teórico com ela, porque eu creio que a gente precisa cultivar os intelectuais das mais diversas tendências. Pois bem, aí um belo dia ela mandou lá a tese dela, que ela foi reprovada no concurso para titular da USP na Faculdade de São Francisco. Como eu fui titular, acho que ela, sei lá, falou, vou submeter minha tese a um professor titular para saber o que que ele acha. E ela ficou, acho que meio insegura com a reprovação. E eu analisei a tese e achei o seguinte, quer dizer, me pareceu uma tese um pouco de principiante. Fiz sincero com ela. Ela abre vários pontos e não fecha. E faltava um pouco de fundamentação para as coisas que ela colocava. mas não era o caso de reprovação. Achei que a reprovação foi uma tacada muito dura. Falei claramente para ela o que pensava e continuamos essa conversa. Aí um belo dia ela me aparece como candidata. E aí eu fiz os questionamentos para ela. Bom, agora que você é candidata, então eu não me não me esperava que você fosse candidata, você sempre disse que não seria candidata, que você não se meteria na política, agora você é candidata. E você é candidata por um partido que é o partido do Bolsonaro. Você é uma pessoa de direita, mas não me parecia que você iria cair nas garras desse tipo de pessoa. E aí eu passei a dar a mesma interlocução que eu vinha dando. Quer dizer, a cada posição dela eu colocava questões muito respeitosamente, mandava por e-mail. Mas a partir do momento que ela se vinculou ao Bolsonaro e ela saiu candidata, ela simplesmente não respondeu mais. Não respondeu mais. Ela simplesmente demonstrou uma completa falta de consideração por mim. Uma completa falta de consideração. É como se ela tivesse se aproveitado de mim para se manter durante um certo tempo dentro de um espectro, né? Mais amplo do que o da direita. E o que é pior, né? E aí eu me senti realmente um... Não um ingênuo porque eu sou um ingênuo. Filósofo tem que ser ingênuo, né? Mas eu me senti uma pessoa agredida. Agredida porque eu continuei levando ela a sério, né? Então, posições dela em relação a aborto, fiz textos. Mesmo já ela candidata, coloquei várias questões para ela de direitos trabalhistas que o Bolsonaro quer tirar e, né? Questão das mulheres, questão do aborto, enfim, né? Mantive, tentei manter a discussão, né? Ela simplesmente encerrou, fechou. Fingiu que nunca foi nada, que nunca nos conhecemos. Não tive a oportunidade de encontrá-la pessoalmente, mas quero encontrar agora que ela se elegeu deputada. Quero olhar no olho dela para ver o quanto ela já mudou, né? Agora, uma coisa certa, gente. Uma coisa que me deixa muito preocupado, né? É essa mudança das pessoas na hora que elas se metem na política. Quer dizer, como que a alma delas... É como se houvesse um demônio que compra a alma das pessoas nessa hora. Isso me deixa muito assustado. Isso me deixa muito, muito assustado, né? É a incapacidade do diálogo. O fechamento, o olhar de cima para baixo, né? Tudo muda, né? O tom de voz da pessoa muda, né? E o modo de raciocínio se torna muito preocupante, né? Quer dizer, aquela pessoa, Janaína, doce, sincera, tentativa, com tentativa de raciocinar, né? No impeachment, desaparece. E aí, né? Aparece uma pessoa completamente subserviente ao fascismo. Aí me sai um vídeo daquele completo débil mental, asqueroso, do Olavo de Carvalho, que é uma pessoa agressiva com mulheres, né? Ele faz um vídeo pedindo para o Bolsonaro varrer a Janaína do partido, mandando ela calar a boca, sabe? Com termos... Aí eu passei para ela, né? Falei, olha só o tipo de gente que, né? Olha os seus aliados. Eles não só não gostam de você, como eles não te respeitam. É muito mais fácil, né? Você encontrar respeito do lado oposto do que com essa gente. Ela realmente não me respondeu mais, né? É como se... É como se a medida que a gente leva uma... É quanto mais eu ofereci amizade, quanto mais eu levei a sério, mais ela fugiu. É como se ela estivesse dizendo para ela mesma, eu não posso conversar mais com essas pessoas, porque essas pessoas têm consciência crítica e eu não quero ter mais. Não quero ter mais. É vender a alma ao diabo. Por quê? Por dinheiro? Sabe, a última coisa do mundo que eu imaginava na Janaína é que ela pudesse vender a alma ao diabo por dinheiro. Porque ela foi de um idealismo fantástico durante o impeachment e eu ainda acredito que é, né? Ainda acredito que é, né? Eu ainda acho que ela vai cair em si, né? E vai ver que ela entrou num barco furado a hora que começar as discussões mais quentes, na hora que o antipetismo dela baixar, a hora que... Eu entendo que ela é jovem e cresceu no antipetismo. Mas o que eu não entendo é que, tendo tantas opções dentro do quadro partidário brasileiro, ela tenha que ficar uma mulher subserviente a um capitãozinho do reformado, que foi um terrorista, que foi um cara que o exército mandou embora. Não dá para entender. Não dá para entender a subserviência. E a hora que ele começou a falar contra os direitos humanos, aí eu fico horrorizado, porque ela é professora de São Francisco e ela defende, ela orienta teses onde a última coisa que a pessoa pode fazer é atacar os direitos humanos, porque os direitos humanos são a base da existência do advogado. O advogado, o juízo, o promotor, essas pessoas que lidam com o direito, a profissão deles depende da gente viver no estado de direito. em um estado que desrespeita direitos humanos, que é um estado ditatorial totalitário, todas essas profissões desaparecem. Então não faz sentido. Então ela começa a negar os próprios estudos dela, o amor dela à profissão, a condição de professora, tudo em nome de um antipetismo que não justifica. Sou completamente contra o PT, mas não vou abandonar princípios... Pensou em abandonar a filosofia por conta de ser tal coisa, tal coisa, abandonar o direito, abandonar ideais humanitários? Você vai se tornando o quê? O que sobra? Então quando eu vejo esse processo da Janaína, eu fico imaginando que uma pessoa que tem tudo para não passar por isso, tem tudo para não sucumbir e sucumbiu, ou pelo menos sucumbiu até agora, eu fico imaginando os outros, né? Um Frota, uma Joyce, um Catagorila, um Mamãe Calê, Mamãe sei lá o quê, né? Essas pessoas que não têm nada. Nada. Se quem tem abre mão, imagina quem não tem nada, que tipo de gente vai ser? E essa gente vai para os ministérios? Essa gente vai controlar a educação, a saúde, a cultura desse país? Não. Realmente. Realmente é triste, é triste. É triste. Porque é gente avessa ao diálogo, avessa à conversa. Aversa a quem as leva a sério. Eu tenho até medo de encontrar com ela e ela não querer me cumprimentar. Tenho até medo disso. Fico pássimo. Fico triste. Fico triste. Não estou dizendo para você que na esquerda não acontece isso. Não estou dizendo isso, não. Eu tive vários amigos de esquerda que qualquer crítica que eu fiz não quiseram mais conversar comigo e aparecem aí para me xingar. Ah, tenho, né? Mas eu tenho, por exemplo, o professor Gianazzi, que é um cara que eu chamei para o programa, o Jorge da Coruja, fizemos uma entrevista com ele, divergimos, depois eu lancei livro, ele teve no lançamento do meu livro. É uma pessoa completamente aberta para conversar, completamente aberta para conversar, quer, se interessa pelo que a gente fala, quer responder, quer dar interlocução, quer interlocução para se alimentar, mesmo divergindo de um monte de coisas. E eu imaginava que a Janaína pudesse se fazer esse papel na direita, mas eu vejo que não faz. Então, isso me deixa muito preocupado com o tipo de gente que o Bolsonaro vai usar para administrar esse país. porque se os melhores quadros dele, que eu qualifico como sendo talvez o único quadro que vem da universidade, de uma boa universidade, é isso, virou isso, então eu imagino que os bandidos lá, tipo aqueles que vêm do Olavo de Carvalho, pelo amor de Deus, aí realmente, aí realmente não tem cabimento. vai ser uma afronta, vai ser uma coisa louca, eu estou com medo, estou com medo que as pessoas se interrompam o diálogo, ou fingem que estão conversando. Na fala do Bolsonaro agora, logo depois que ele ganhou, a insistência dele em falar que as urnas foram fraudadas, apesar de ele ter tido vitória, é uma coisa de quem é maluco, de quem é louco, porque se ele denuncia fraude, ele tem que simplesmente abandonar a eleição, parar a eleição, chamar os organismos do exterior e falar, houve fraude, houve fraude, era para ganhar no primeiro turno, não ganhei, houve fraude, para isso aqui. Mas não, ele fica lançando faíscas para corroer a democracia, para que a gente não acredite mais na democracia, para que a gente não acredite nas instituições, para que a gente acredite que está tudo minado, para daí ele entrar e poder trocar, para daí ele entrar e poder falar assim, não, a própria procuradora-geral da república tem que ser tirada, entendeu? Então isso é uma preparativa, desacreditar a democracia das instituições é a preparação para o golpe. Então eu fico com medo. E a Janaína ter se calado todo esse tempo, isso me dá mais medo ainda, porque significa que dentro do bunker da direita não tem gente para oferecer resistência a um louco desse, não tem a Operação Valkyria, não tem a Operação Valkyria, isso que é o problema. Obrigado. Obrigado. Obrigado.